Fala aí galerinha de YouTube, tudo bom? Estamos aqui para fazer, conversar como ajudar seu filho. Vamos renumerar. Instalar SonyVegasPro2.0e Vamos para a ajuda E vamos entrar Instalar SonyVegasPro2.0e Nós terminamos de instalar E Cê clica Cê clica aqui Pessoal Cê clica agora Dias Dias de hoje Ó E para abrir MPT Bota aqui Ó ative É que tem isso aqui ó Dias de hoje 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 Estou mostrando para vocês o sonho Vegas Pro 10 estava entrando para ativar o queijo, escreve nos comentários, clica aqui no page para entrar Vegas Pro 10.0, espera alguns minutos para ativar, pronto, o page sucesso e entra Vegas Pro 10.0, clica neste para ativar. Execute como administrador, clica no serial, no nube, esse número, 1R8C4X, 4X, tá? Clica em Registrar Online ou Registrar From Amateur Compute. Clica agora para ativar Registro 10.0e. Clica agora no Activate Your Authentication Code. Esse poder é todo o X. E pronto, terminou de ativar Registro 10.0e. Espera para ativar Registro 10.0e. Estava pronto e obrigado. Sem gostar, pessoal Então E E Tchau